A partir de uma hora da tarde, o Centro-Sul Eventos vai se abrir para novas ideias. Aqui, empresários, autoridades e estudantes vão conhecer experiências de sucesso, cases empresariais e palestras ministradas por importantes personalidades do cenário nacional. Tem como objetivo levar conhecimento, levar informação, impulsionar as pessoas que querem melhorar nos seus negócios, nas suas vidas, é trazer esse conhecimento para essas pessoas. Então, o objetivo é fomentar o conhecimento, fomentar a informação e incentivar a inovação nas empresas e nas pessoas. Então, o Fórum tem esse objetivo e é para todo o público, desde estudantes, empresários, profissionais liberais, que tenham como objetivo melhorar e evoluir nos seus negócios. Neste palco, com visão para todos os lados, vão acontecer os painéis de debate envolvendo instituições ligadas à tecnologia, educação, inovação e conhecimento. Entre os participantes, a Fundação Dom Cabral, Endeavor e WTC. Para fechar, a palestra com o professor, filósofo e escritor, Clóvis de Barros Filho. Quando você está sozinho com você mesmo, dialogando consigo mesmo para encontrar o melhor caminho e a melhor conduta, você se encontra no coração da moral. Há pelo menos dois meses, mais de 20 pessoas estão trabalhando para organizar o evento. A ideia de ampliar o debate surgiu depois do sucesso de um fórum semelhante, organizado em Lages, no ano passado. O ano passado, nós fizemos o primeiro fórum, que se chamou Fórum Serra, na cidade de Lages. Trouxemos como palestrante o Cortella e foram mais de mil pessoas que participaram no evento. Então, esse ano, nós temos uma estimativa de público maior que isso, até porque vamos fazer em seis regiões do Estado. Hoje, inicia, então, em Florianópolis, com a palestra do Clóvis Barros Filho. E uma vasta programação em painéis, SENAC, SEBRAE, Endeavor, Fundação Dom Cabral, WTC. Então, é uma programação bem extensa. Inicia a partir das duas horas da tarde, vai até as nove horas da noite, sendo que a palestra principal é às seis e meia da tarde. E esperamos aí um grande público em Florianópolis. O que acontece este ano é um circuito de fóruns pelo Estado. Este aqui em Florianópolis, hoje, é o primeiro. Depois, ainda no mês de agosto. E em setembro, acontece em Blumenau, Lages, Chapecó, Joinville e Criciúma. As vendas estão feitas todas pela CIF. Então, entre em contato com a CIF. Ela vai fornecer o ingresso para vocês. Mas, na hora, também, nós vamos estar disponibilizando.